Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar alterando o tamanho dos ícones dos aplicativos que você tem no seu Moto G6 Play pessoal, geralmente vocês estão vendo que ele já vem com padrão esse tamanho aqui, a gente tem duas opções que a gente pode estar fazendo essa alteração de tamanho pessoal, uma é você clicando na tela e segurando para você vir aqui em configurações da tela, E aqui pessoal, tem layout da tela inicial, você pode colocar assim pessoal, vocês percebem que ele vai ficar 4 aplicativos em horizontal e 5 em vertical ou se você quiser você pode colocar em 5x5, assim você vai estar colocando mais aplicativos e diminuindo o tamanho dos ícones, Que eu vou colocar no 5x5, eles ficam dessa forma, se você quiser colocar 4x5, eles vão ficar mais juntos, logo os ícones também vão ficar maiores, beleza pessoal? A gente pode estar fazendo esse tipo de alteração, a gente pode também estar fazendo outra alteração que é vindo em configurações, aqui ó, no ícone configurar, A gente vai vir em tela, vou clicar em avançado, vou descer aqui pessoal, e vou em tamanho de exibição, aqui ele me dá 3 exemplos pessoal, tamanho de exibição em mensagens, em ícones e em as opções de configurações, Se eu diminuir aqui pessoal, vocês vão ver aqui, ela vai ter mais informações, só que as informações vão ficar pequenas, mesma coisa para os aplicativos, Eu vou aumentar aqui, eles aumentam de tamanho, se você quiser colocar também no grande, eles vão ficar desse jeito, eu vou voltar aqui para vocês verem, ele vai fazer essa alteração, E aí os aplicativos eles ficam maiores pessoal, se eu quiser que eles fiquem menores, eu venho aqui também, coloco no menor, vou mostrar para vocês a diferença, Então aqui como vocês podem ver, eles mudam o tamanho nessas duas opções pessoal, geralmente em outros celulares, como tem um sistema de Android mais atualizado, Tem também outras opções relacionadas ao tamanho de ícone, mas as que tem no Moto G6 Play são essas, beleza pessoal? Então basicamente o vídeo foi esse pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês com mais essa dica, e até o próximo vídeo. E aí